Agora você, Henrique, agora Fluff, agora o Sr. Alec, Thompson. Acabou, estão vendo? Disse. Imediatamente os cães deitaram seus pés. Pilon sentou-se no chão e colocou a vela diante dele. O pirata retorregava com os olhos meio constrangidos. Pilon silencioso deixou as inúmeras perguntas passarem pela cabeça do pirata. Finalmente disse, és uma preocupação para os seus amigos. Os olhos do pirata se encheram de assombro. Eu? Meus amigos? Que amigos? Pilon respondeu com voz macia, tens muitos amigos que pensam em ti. Não vem te ver porque é orgulhoso. Acham que podem ofender teu orgulho se virem. Que vives num galinheiro, vestes trapos e comem lixo com teus cães. Mas teus amigos preocupam-se, pois tem medo que essa vida desregrada te ponha doente. O pirata acompanhava essas palavras com a aflita superfatação. Seu cérebro esforçava-se para compreender essas novidades que estava ouvindo. Nem por um instante ocorreu-lhe duvidar delas, uma vez que era a Pilon que as dizia. Tenho tantos amigos assim? Perguntou. Maravilhada. E eu não sabia. E sou uma preocupação para esses amigos? Eu não sabia, Pilon. Se eu soubesse, não o preocuparia. Engoliu para afastar a emoção da garganta. Sabe, Pilon, os cães gostam daqui. Eu gosto daqui por causa deles. Eu não sabia que era uma preocupação para os meus amigos. O pirata ficou com os olhos rasos de ladro. Apesar disso, insistiu Pilon. Tua maneira de viver constrange teus amigos. O pirata olhou para o chão e procurou raciocinar. Mas, como sempre, quando tinha que enfrentar um problema, seu cérebro se anuviava e não o ajudava. Produzindo uma sensação de desamparo. Olhou para os cães pedindo proteção. Quando eles tinham voltado a dormir, pois não era da conta deles. Então, encarou o Pilon francamente. Você precisa me dizer o que fazer, Pilon. Não entendo dessas coisas. Era fácil demais. Pilon estava meio envergonhado por ter sido tão fácil. Hesitou. Quase desistiu. Mas, então, viu que ficaria furioso com ele mesmo se desistisse. Teus amigos são pobres. Disse. Gostariam de te ajudar, mas não tem dinheiro. Se tem dinheiro escondido, mostra. Compre algumas roupas. Come alimentos que não jogados fora por outra pessoa. Tira o dinheiro do esconderijo, Pirata. Pirata disse isso, encarando o Pirata com firmeza. Viu neles de saída a suspeita e depois a obstinação. Imediatamente, Pirata teve certeza de duas coisas. Primeiro, que Pirata tinha dinheiro escondido. Segundo, que nem ia ser fácil tomá-lo. Essa última parte deixou contente. O Pirata transformou-se num problema de tática. Como ele gostava. Agora, o Pirata estava novamente olhando para ele. Seus olhos ficaram ansiosos e, além disso, de uma ingenuidade fingida. Não tem dinheiro, lugar nenhum. Disse ele. Mas, meu amigo, vejo todos os dias receber 25 centavos pela tua lenha e eu nunca te vi gastado. Dessa vez, o cérebro do Pirata acorreu em seu socorro. Eu dou a uma pobre velha. Não tenho dinheiro, lugar nenhum. Com isso, encerrou firmemente o assunto. Isso deve ser fingimento. Pensou o fim. Assim, aquele dom tão desenvolvido nele tinha de ser chamado a agir. Ficou de pé, levantou a vela. Pensei apenas em te dizer o quanto teus amigos são preocupados. Comentou o Antônio Crita. Se não procuras ajudar, nada poderão fazer por ti. Suavidade voltou ao olhar para o Pirata. Diga a ele que eu estou bem, de saúde. Diga aos meus amigos que venham me ver. Não sou tão orgulhoso. Terei prazer em vê-los a qualquer hora. Quer falar com eles por mim, Piloto? Falarei. Respondeu Piloto de mim. Mas seus amigos não ficarão satisfeitos se virem. Que nada fizesse para aliviar a preocupação deles. Piloto apagou a vela e saiu para a escuridão. Sabia que o Pirata jamais diria onde estava seu tesouro. Teria de ser descoberto pela astúcia. Tirado pela força. Então todas as boas coisas seriam dadas ao Pirata. Era o único jeito. Então Piloto estalou-se para vigiar o Pirata. Seguiu até a floresta. Quando o homem foi cortar a linha. Passou a noite vigiando o galinheiro. Falou longa e francamente com ele. Nada adiantou. O tesouro estava mais longe de ser descoberto que nunca. Ou estava enterrado o galinheiro. Ou escondido no fundo da floresta. E só era visitado durante a noite. A longa vigília acabou com a paciência de Piloto. Percebeu que precisava de ajuda e conselho. Quem melhor que isso que seus camaradas deram pago de Jesus Maria? Quem poderia ser tão ladrão e tão esperto? Quem poderia desfazer-se em bondade com mais facilidade? Piloto não meteu-se no negócio. Mas primeiro preparou-se como havia se preparado. A pobreza do Pirata, seu desamparo e finalmente a solução. Quando chegou a solução, seus amigos estavam numa fúria filantrópica. Foi aplaudido. Seus rostos reluziam de bondade. Pablo imaginou que poderia haver mais de 100 dólares no tesouro. Quando o entusiasmo diminuiu a um ponto funcional, começaram a fazer planos. Precisamos vigiá-lo, disse Pablo. Mas eu o vigiei, argumentou Pedro. Ele deve se esgueirar na noite, então ninguém pode segui-lo muito de perto. Porque seus cães o protegem como demônios. Não vai ser tão fácil assim. Você usou todos os argumentos? Perguntou Nele. Usei, um por um. Por fim, foi Jesus Maria, aquele ser humano, quem encontrou a saída. Será difícil enquanto ele morar naquela galinheira, disse ele. Mas suponham que ele morasse aqui conosco. Ou seu silêncio será vencido pela nossa bondade, ou será mais fácil saber quando ele sair de noite. Os amigos pensaram muito naquela sugestão. Às vezes as coisas que ele apanha nos restaurantes são quase novas, no louro-pado. Já o vi com um filé do qual só faltava um pedacinho. Deve haver bem uns 200 dólares, disse Pedro. Nele fez uma objeção. Mas é aqueles cães que ele vai querer trazê-los. São mansos, disse Pedro. Obedece rigorosamente ao pirata. Você pode traçar uma linha, um canto e dizer, mantém seus cachorros dentro dessa linha. O pirata falará com ele. Os cães, ele disse, não. Viu o pirata uma vez de manhã e ele tinha quase a metade de um bolo, apenas um pedacinho molhado em café, disse Pablo. O problema foi resolvido. A casa decidiu transformar-se em comissão e essa visitou o pirata. O galenheiro ficou apinhado quando todos entraram. O pirata procurou disfarçar seu computamento com um tom grosseiro. O tempo tem estado mal, disse, sociavelmente, acrescentando. Vocês não vão acreditar, mas eu achei um carrapato do tamanho de um ovo de pombo no pescoço do Rudolf. Depois ele falou de maneira depreciativa de sua casa, como compete ao anfitrião. Ela era muito pequena, disse. Não é um lugar próprio para receber os amigos. Mas é quente, aconchilante, principalmente, os cachorros. Então o pilão falou, disse ao pirata que a preocupação estava matando seus amigos. Mas se ele quisesse morar com eles, então, o delião dormir novamente livre de preocupações. Foi, na verdade, um grande choque para o pirata. Olhou para as próprias mãos, olhou para os cães, pedindo ajuda. Os animais não ouviram. Finalmente limpou a felicidade dos olhos, com as costas das mãos. E enxergou as mãos na enorme barba preta. E os cachorros, perguntou com voz suave, também querem os cachorros? Vocês gostam de cachorro? Pelo mal na sua cabeça. Os cães também. Arrumaremos um canto só para eles. O pirata era muito orgulhoso. Tinha medo de não ter uma conduta à altura. Agora vão embora, disse suplicando. Vão para casa. Amanhã eu irei. Os amigos perceberam como ele se sentia. Saíram agachados e o deixaram só. Aquele vai ser feliz conosco, disse Jesus Maria. Pobre amenzinho solitário. Acrescentou. Dere. Se eu soubesse, teria feito o convite há muito tempo, mesmo que ele não tivesse o tesouro. Uma chama de alegria queimava dentro de todos eles. Adaptaram-se logo à nova relação. Dere com um pedaço de giz azul, traçou um semicírculo, enfechando um canto da sala. E era ali que os cães deveriam ficar quando estivessem dentro da casa. Pirata dormiria também naquele canto, com os cães. A casa estava começando a ficar apinhada, com cinco homens e cinco cães, mas, desde o começo, Dere e seus amigos perceberam que o convite ao Pirata havia sido inspirado por aquele anjo exausto e aflito que guardava seus destinos e os protegia do mal. Todas as manhãs, muito antes dos amigos acordarem, o Pirata levantava-se do canto e, acompanhado pelos cães, fazia a ronda dos restaurantes e dos desembarcadores. Ele era daqueles por quem todos sentiam simpatia. Seus embrulhos aumentaram. Os outros recebiam seus presentes e os utilizaram. Peixe fresco, meias tortas, bisnagas inteiras de pão dormido, carnes que precisavam só de um pouquinho de bicarbonato para tirar o esverdeado, começaram realmente a viver. E a aceitação...